Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis, onde tomamos o nosso cafezinho, falando aqui de sistema solar Off Grid e geradores de energia. Pessoal, no vídeo de hoje, vou tomar meu cafezinho, fazendo as considerações da nossa caixa da narada. 48 volts. Pessoal, vamos por parte. No vídeo que eu apresentei, montado aqui a nossa caixa da narada, já pronta, o inscrito fez uma pergunta, colocou uma pergunta muito interessante. Na verdade, ele só questionou. É de chorar ver uma caixa dessas, baterias dessas, feita em 12 volts. Sendo que poderia ser um sistema muito mais eficiente, certo? Hum, depende. O que pode ser eficiente para você? Depende muito do que significa para você eficiência. O que seria eficiência energética? O que seria? Seria eu pegar aqui no sistema, baterias em 12 volts. 13.2, né? A gente fala 12, mas não é. É 13.2. Pegar uma bateria dessa de 13.2, unir fazendo 24 volts para ter um sistema mais eficiente? Ou colocar mais 8 células fazendo 48 volts para ser mais eficiente ainda? Pessoal, depende muito de cada casa, tá? Depende muito de cada casa. Vai do projeto que você está fazendo. Um serviço, uma instalação. Eficiente é aquela que você faz dimensionada para a tua casa. Então, cada casa é uma casa. E eu sempre digo, off-grid, ele é artesanal. Cada um faz o seu. De acordo com a necessidade do lar da pessoa. Então, para uma pessoa que usa aí, o uso comum de uma casa, que seria um sistema eficiente. Um sistema com duas, três placas no máximo de 500 watts, 550 watts. Isso no máximo. Vamos colocar certinho, separado, né? Dois painéis de 550 watts. Coloca aí um inversor de 1500 watts. Um controlador de carga que preste, tá? De preferência, Fungoops ou Eperm. MPPT real. E um pack, dois packs desse aqui de bateria. Para a maioria de todas as casas, isso daí é um sistema eficiente. Entende? A pessoa vai ter 200 amperes em Lifebook 4 para usar durante a noite. E se for uma geladeira inverter, melhor ainda. Se não, com uma geladeira comum, de um gasto médio de 130, 140 watts, no máximo, quando liga. Se for uma geladeira, uma televisão dessas mais novas, de LED e iluminação, a pessoa passa a noite inteira com isso. Então, isso é um sistema eficiente para essa determinada situação. Agora, eu coloquei mais um pack na época para poder ter uma flexibilidade maior de poder usar à vontade à noite esses eletrodomésticos, mais um ventiladorzinho e amanhecer com um pouquinho de carga cada uma. Já estava eficiente o meu sistema. Adquirimos as outras baterias para que eu tenha flexibilidade de dias. Então, se ficar lá dois dias nublado, fechado, eu não se preocupo com a geração. porque eu tenho armazenamento aqui suficiente para passar esse período aí sem que está carregando. Entende? Agora, o que seria a eficiência? O que seria a eficiência? A maioria sabe só replicar as coisas. Eles não sabem testar na prática. Então, eles sabem só replicar. Se você pegar aqui, esse aqui tem um pack, está em 12 volts. Vocês olhando aí, parece 24, né? Mas não é, está em 12. cada duas células está ligado em paralelo. Se você pegar esse pack aqui, pega esse pack aqui, certo? Você vai colocar em watts, como está em 200, eu vou ter em torno de 2.000, 2.100 watts para aqui, de uso, para mim usar. Se fosse em 24 volts, eu não teria os 2.000 e pouco watts de uso. Ou teria? Faz as contas. Ah, eu teria, né? A mesma coisa. Não, teria a mesma coisa. Olha que impressionante. Então, qual seria a eficiência energética mais, com o Life Q4? Sendo que se eu deixar elas, tanto em paralelo, igual está as células, quanto se eu ligar uma série, e fazer em 24 volts, se a potência final é a mesma. Ah, mas está gastando muita amperagem. Pera lá. Pera lá. O recomendado para qualquer uma dessas células, que eu indico, é no máximo 1 terço de C. Ah, mas pode drenar em 1 C, que essa daí está escrito que pode. Está bom, está escrito que pode. Vai lá e drena a sua. Todos os dias. Pode drenar à vontade. Eu prefiro manter uma regra, drenar no máximo 1 terço de C, por pack, e ter uma longevidade. Beleza? Então, o que acontece? Você pega lá 100 amperes, divide por 3, vai dar 33. Ponto 33, ponto alguma coisa. Se você pegar 33 amperes, dessa daqui, para você drenar de um pack desse aqui, de um pack, eu vou ter ali seus. Vamos fazer a conta? Feito isso, imagina aí, se agora eu não posso mais drenar, porque eu estou com um pack, só aqui, estou dando 33. E se eu usar aqui em 8 séries, uma série aqui, feita às 8, em 24 volts, 1 terço, também daria 33, certo? Daria 33. Se eu estiver usando 33 amperes aqui, em 24 volts, daria o dobro, certo? Certo. Só que se eu usar 33 amperes de um pack aqui, com 4 unidades, e a outra vai fornecer também 33 amperes, e eu vou estar puxando 66 amperes, certo? Se o inversor for um inversor bom, que seja projetado para isso, qual que é a diferença? Sendo que as baterias, essa fornece 33, e essa fornece 33 amperes, das 66. Se agora eu quiser usar ela em 24 volts, as 8 aqui juntas, vai fornecer 33. Só que o resultado da potência é o mesmo, eu não vou poder usar mais equipamento, ou menos equipamento. Porque o que vai demandar, é o meu inversor, se ele foi projetado para aguentar, puxar em 12 ou não. Por isso, que eu sempre indico, você comprar um inversor, de marca boa, que realmente preste, porém, que já seja um pouco a mais, do que o seu limite. Se você quer usar 1000 watts por dia, você não vai comprar. E por dia que eu estou falando, é por hora. Você não vai comprar um de 1500 watts, para você ficar com 500 watts ali, só de folga. Você compra um de 3000. Olha aqui, o meu é de 3000. Eu nem uso 1000 watts por hora. Uma hora ou outra, liga lá 1000, 1500, 1600 watts, 1800, beirando 2000, mas aí por uma hora só. Depois volta lá 300 watts, 400, 550, volta para 300, para 200, na parte de noite, vai lá 200, 250 watts, gastando por hora. Ou seja, você não força o teu sistema, e você não tem um sistema menos eficiente. O teu sistema é totalmente eficiente, para o que foi planejado. Entende? Então, é você que está chegando agora, e fica com essas dúvidas, tem essas dúvidas assim, nossa, mas o 12, é porque é um sistema fraquinho. Não, depende do projeto que você fez. Eu peguei uma caixa narada, de 48 volts, tá? 100 amperes, de life por 4, desmontei, transformei ela em 12 volts, tá? Na verdade, em 13.2, de 400 amperes. Aqui, ó, está começando a carregar, está puxando um pouquinho. Primeiro, vai carregar essas daqui, tá? Depois que essas daqui, estiver carregada, essa aqui, está carregando. Aí, essa aqui, recebe mais energia, porque aqui tem 400 amperes, aqui tem 300. Então, está carregando lá. Deve estar entrando uns 20 amperes, só para dividir por todas elas. Então, na hora de carga e descarga, eu uso um pouquinho de cada uma, porque está tudo dimensionado. Cada uma está com as suas BMS. Esse daqui, que é um projeto, principalmente para quem gosta de motorhome, que é um lugar que você coloca aqui, só nessa caixinha, 400 amperes, em life por 4. Se for em 24 volts, você consegue colocar 200 amperes aqui, em 24 volts, e fica excelente. Agora, a questão de eficiência, é questão de pensamento. Se você acha que em 12 não tem eficiência, é claro, você vai lá e coloca lá, 4 mil watts para puxar durante o dia. Como que você vai tocar isso em 12 volts? Você já imaginou que são quase 400 amperes puxando o inversor? Que inversor vai aguentar puxar tudo isso? Agora, esses inversores que foram projetados para isso, você comprar um dimensionado para puxar, beleza? Agora, a questão de eficiência, depende de todo o contexto. Entende? Então, esse vídeo, pessoal, foi apenas para explicar isso daí. Não estou tendo menos eficiência no meu sistema, porque eu estou modificando, inclusive, as minhas células da Unipower, ficavam aqui, caso vocês lembrem, no vídeo passado, eu já preparei a caixa. Eu vou fazer um vídeo montando essa caixa, mostrando como que eu fiz para preparar essa caixa, para montar esses 8 baterias em paralelo aqui. Mais para frente, eu vou adquirir mais 8 dessas aqui, vou colocar aqui de novo, vai ficar outra caixa de 400 amperes, e já vai ficar aqui do lado. Já está o suportinho, falta só parafusar esse suportinho aqui, do lado de cá, para poder colocar a caixa ali. Então, já está em projeto. E eu estou tendo menos eficiência por isso? Não, senão, não estaria fazendo, né, pessoal? Estou fazendo isso porque, para o meu sistema, isso é eficiente. É o que eu preciso, é o que eu quero para a minha casa. Não tenho risco de relar aqui nos equipamentos e levar chope, por estar usando uma amperagem baixa, mas uma tensão alta. Aqui eu tenho bastante amperagem, mas com tensão baixa. Posso relar a mão nos dois ali, que não vai me dar chope, que não vai acontecer nada. E a questão é, planeja, porque o Off-Crid é artesanal. Cada um vai fazer de acordo com o que precisa. Beleza? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.